Agora eu vou tomar banho, o gatinho está em mim e a hora que eu for tomar banho ele vai junto e o velho vai se arrumar na porta. Vou deixar encostado aqui e ele mesmo abre. Roberto, você vira, Roberto, que bonitinho, Roberto, 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 eu estou mais adorando. Oi, Roberto. Oi, meu bichinho. Oi, Roberto. Oi, menino e bonitinho. o roberto o gato o gato o gato o gato que espera os anos tomavam incrível